Estamos, como todos sabemos, a viver um período muito difícil, sobretudo uma grande imprevisibilidade. Hoje o fator que mais conta nas nossas expectativas é a enorme imprevisibilidade que temos que incluir. E por isso olhar para o futuro de uma forma positiva, acreditar que uma vez mais vamos conseguir ultrapassar estas crises é um fator determinante. Aquilo que eu sugiro que se faça é redução de dívida, aqueles que estejam eventualmente endividados têm que tentar reduzir a dívida, mas a resiliência que as empresas já demonstraram dá-me garantia de que as empresas e este setor em particular, turismo e restauração, vai continuar a dar provas desta resiliência, acreditando no futuro, transformando os seus negócios, como têm vindo a transformar, imputindo-lhe inovação, olhando à volta e procurando novas parcerias, esta transformação que os negócios por um lado e as pessoas enquanto colaboradores por outro têm hoje este grau de diferentes formas de estar e de fazer, obriga-nos a estar muito atentos, a reagir a tempo a estas questões e, apesar de tudo isto, tenho crença que este setor, uma vez mais, vai ultrapassar esta crise.